Música Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, hoje nós vamos jogar pela primeira vez Song of Iron, né? Som de aço, algo assim É um novo jogo indie que apareceu na Steam pra mim E aí eu dei uma olhada, vi uns vídeos e tal, parece que se trata, não parece não, se trata, né? De um jogo viking, né? Temática viking e tal E como isso tá em alta, né? E a gente traz muito de Valhalla aqui Vamos testar, é um jogo bem baratinho, tá lá na Steam, eu paguei eu acho que 30 conto 37 conto, então vamos ver, se vocês gostarem, tá aí uma boa pedida, né? Já peço pra vocês deixarem o like matador, que muito auxilia o trabalho que a gente faz aqui E se ainda não forem inscritos no canal, se inscreva ainda hoje Ativando o sininho de notificação pra não perder nada Então vamos lá, ó Já de início aqui Ah, lembrando que ele é totalmente legendado, né? Em português, e isso, cara, auxilia muito Posso escolher entre masculino e feminino A tradução, ela não tá daquele jeito, né? Aqui era feminino, não fêmea, mas beleza Vou escolher o masculino E vamos ver qual é que é, mano Tô muito curioso, um pouquinho que eu vi na internet, eu gostei bastante, viu? Achei bem interessante Olha aí Até agora nada, nenhuma interação Pera aí Tá, então vamos lá Começou É, RB, pega item Tá Arma, segure pra ataque pesado Tá Ataques leves Beleza Bloquear com o escudo Tá Opa, opa Tá Ah, aqui eu vou trocando as armas Tá, beleza Ah, e pra correr Tá, ok Opa, mano Olha o chute Correr Como é que é? Ah, tem a roladinha, mano Olha lá Tá Beleza Vambora Cuidado com os arqueiros Pega o escudo Tá, eu tô com o escudo já E a trilha sonora é boa, mano Pô, que bonito a visão do jogo, né, galera Bonita, cara Vamos lá Toma Adorei fazer isso Caraca Segure RB Tá 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 Você está vivo Graças aos deuses Foi o Wolfric Ele finalmente nos encontrou Por favor Você deve salvar o que resta Ah, é o Bonimundo que tá falando Nós precisamos de ajuda Não há outro lugar Para onde correr Leve isso pra velha floresta Encontre a pedra dos deuses Um juramento Obriga os deuses a ajudar o portador Fique forte Enquanto você vive A esperança Eu amo você Eu Morreu Ah, então foi isso que aconteceu Ele tá queimando ela aqui Agora que eu vi um corpo ali em cima Vamos Vamos O jogo tem uns lagzinhos, viu, galera Não é toda hora Mas dá pra sentir, mano Ô, pegamos um arco também Flecha Segura Segura para puxar Peraí Como é que é? Tá Mano, os comandos são muito diferentes, cara Roladinha Mas o jogo tem uma arte bonita, cara E o nosso vicão é da hora, né? Estilão dele Não vou perguntar de novo Me diga quem está com o colar Então você não serve pra mim Opa, o cara tá roladinha Chute Toma Toma Chute Roladinha Eita, pega Chuta eu não E eu posso segurar também Pra dar um ataque forte Eu acho que isso aqui já quebra os culos dos caras na hora, mano Eu acho Olha a música Ai Chute Chute Manda Chute Nossa, morri Toma, chute Chute Nossa, mano Eu sou muito ruim Nossa, meu Deus Não, não, não Corre, mano Eu falei que os comandos eram esses lados Corri, mano Tá bom Tá bom, jogo Já entendi Você é brabo Então vamos lá de novo Vou mandar um chute aqui, ó Pô Não Não Nossa Eu esqueço Aperto outro botão, mano Pra dar uma roladinha Tá bom Mano, adorei o joguinho, cara. Ele é muito bonito, velho. Nossa. Tô louca. Ora, eu quero fazer isso, mano. Toma, cavalo. Nossa, cara. O joguinho é bonito demais. Opa, os malucos lá. E aí? Eu tenho que... Tô louco. Não, cara. Nossa, meu escudo tá indo pro saco já, hein. Preciso pegar outro escudo rapidão. Mas e aí? Ah, dá pra baixar, mano. Olha eu vacilando, hein. Dava pra ter passado por aquele cara lá de boa, sem ter tomado dano. Quem é o seguinte? Opa. Ah, mentira, mano. O cara me viu. Toma, na testa. Beleza. Trocar de escudo. Flecha. Tem que ir bem na mokó mesmo, cara. Olha. Não, não, não. Cara, é muito bonito, cara. O jogo é muito bonito. Ah, vai me ver. Lógico. Não tem como. O cara não me vê. Toma. Receba. Não. Onde que eu miro? Ah, aqui. Nossa. É aqui, ó. Aê. Nossa, o escudo que eu peguei deles é bem fraquinho. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Agacha enquanto sai da saliência Ok Oh, dá pra ir na Mocó e matar o cara? Acabou? Acabou minha flecha, droga Então vem, então Eita, pega Aí O escudo já foi Pega aqui Vambora Olha os malucos lá, ó É claro que ia ver O legal é que eles se matam também, cara Sai, sai Sai, mano Tá, vambora Não Uh Olha que louco Peguei um Machado de duas mãos Da hora Peraí Pega essa flecha aqui Com certeza Isso aqui vai dobrar o dano Mano, esses negócios aqui eu não sei o que é, mano Será que é Jackpoint? Brabo Vem Ah, ele defende, ó Nossa, mano Adorei Adorei essa arma Vem cá, bobão Pode chegar Ah, espertão Ah 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 Ai, caramba Que susto, velho Vamos Eita, maluco Que que é aquilo Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, é um troll Meu Deus, cara Nossa, 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 nossa Aí Meu Deus, cara Meu Deus Sai, sai, sai Jesus Vou ter que ficar fazendo assim, tá ligado Nossa, não tem mais flecha Ah, dá pra pegar as que tá nele Não, cara Nossa, eu ainda erro lado Mano, será que não é só correr, não? Pô, vou sair vazado, mano Nossa, não é Nossa, nossa, nossa Morri Nossa, corre Jesus Cristo Mano, eu acho que não tem que matar esse cara não, mano Nossa, não tem que matar esse cara não, mas é um troll Oh Da hora, da hora, da hora Olha os lags Opa Ah, o creitão aqui Cara, olha que da hora, mano Lá no fundo, tudo se mexendo Mano, eu gostei Sério, oi Sério? O que é isso aqui? Nada Não, não É pra segurar Nada O que eu nem fazer com isso? Ah, empurrar Uma manopla Encontramos uma manopla Mas, e aí? Caraca, eu não tinha visto isso Oh, meu Deus Agora tá aparecendo uns bichos, mano E tem espada também Não sei não, hein Que lugar é esse? Tor! Tor! Tor, mano! Olha lá o Mjolnir na mão dele! Eu chamo para se juntar e tem uma batalha... Eita, falamos com o homem! Ele falou que a gente vai ter que levar esse token aqui para ele lá no monte e não sei o que. E agora ele está brilhando, mano. Muda alguma coisa, será? Ah, estava brilhando. Parou. Eita, mano! O Thor, velho! Outra espada. Ative fo... Que louco! Ah, é a manopla que a gente pegou, galera! Olha lá, ó! Está vendo que ela fica acesa? Olha lá, ela está apagada. Eu faço isso, ó! Gostei, mano! Cadê o inimigo? Vem o inimigo agora! Isso! Pode vir, cambada! Vem! Vem que agora tem chama! Opa! Espera aí, cara! Agora tem chama aqui, cara! Tem chama aqui, cara! E o machado? Será que o machado também pega fogo? Ih, pega fogo, velho! Pega fogo no machado, sim! Tô louco, mano! Voltei pra apanhar! Cara, isso é muito louco! Uhul! 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 Nossa, mano! Só doeu, mano! Certeza que vai ter mais coisa no meio do caminho! Não, não, não. O cara veio com lança, velho. O alcance dele é longe. Não, mano. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Tô gostando, mano. Joguinho da hora, velho. Galera, 30 reais na Steam, velho. Que delícia. Sai. Corra, mano. É eu que ia fazer isso. Eita. É boss. Não, cara. Morri. Pô, não tem defesa não, cara? Contra-ataque desse cara? Não, mano. Putz, pera que vai voltar lá atrás. Quer ver? Ah lá. Sebastião. GHHHH hereh��exem. ず casaisataptos Efrutão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, mano, agora vem o maluco, maior a minha vida. Ah, será que eu tenho que jogar ele lá pra baixo? Vambora, vambora. Vem cá, mano, vem cá. Ah, eu não passo. Eu não passo. Como eu não passo por ele? Jogo errado. Não, cara, tem que passar. Nossa, eu preciso de escudo. Pelo menos que o maluco chegue. Aí, peguei escudo. Aí. Pô, ferrou, mano. Sai, mano. Ah, defesa. Pelo menos eu defendo. Não! Puta, não tenho defesa. Puta merda, meu escudo foi pro saco. Vai, mano. Vai, mano. Ah! Caraca, o ruim que não dá pra ver o life, né, meu? Tentar uma última vez, guys. E eu fui burro, eu devo ativar o... O brenguindon lá, o... O... Foi. Pronto. O cara é bosta. Tá, vou tentar uma última vez. Agora, agora é a última vez, eu prometo. Eu tenho que prestar mais atenção na defesa, mano. Boa! Mostra, tem mais um. Nossa, já danificou meu escudo, mano. Só do cara vim, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá. Defende! Ah lá, mano. Meu escudo vai embora, mano. Já era, morri já, mano. Desisto. Mais tarde eu tento de novo. Bom, galera, este é Song of Iron. Um novo jogo de viking, né? Um jogo indie baratinho na Steam. Pra você poder testar também e passar nervoso que nem eu aqui. Porque, ô, mano... Consigo vencer aquele cara não, mano. Não sei o que eu tenho que fazer. Vou descobrir e depois eu volto aqui e falo pra vocês, beleza? Pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!